francisco júnior responde de hoje o tempo do nosso parceiro jlgp0 se eu tiver uma no break trabalha com 24 volts já tem uma bateria de 12 volts 40 amperes hora eu tenho que botar outra bateria de 12 volts 40 amperes hora igual ou a segunda pode ser de qualquer amperagem tipo 20 amperes 15 amperes 10 amperes ficando uma de 40 mais uma de 10 não meu parceiro você tem que trabalhar com duas baterias da mesma corrente se possível da mesma marca mas pelo que eu tô vendo você já tem uma ousada vai colocar uma nova não vai descartar uma bateria que vale aí 300 500 reais né pode fazer esse uso não tem problema mas seja da mesma marca da mesma amperagem e se possível do mesmo lote é interessante comprar baterias idênticas do mesmo lote porque a bateria é calculada por impedância interna então quanto mais velha a bateria maior vai ser a impedância essa sua por mais que você coloque uma de 40 amperes com uma de 40 amperes nova essa impedância de 40 amperes vai ser mais ou menos aí 8 mili-erres original a nova essa vai estar mais ou menos 12 16 então vai ter sim uma diferença de corrente aí mas não tem problema você fazer essa ligação para aproveitar a bateria que você já tem mas jamais colocar uma bateria de menor corrente uma bateria de 20 amperes hora como você mencionou ela vai aí para 23 25 até 30 mili-erres então é resistência totalmente incompatíveis em vídeo no canal o início do lançamento do canal eu mostro assim ó corrente diferença de corrente diferente topologia diferente de resistência interna diferente de vídeo porque a gente deve respeitar essa questão de ligação de baterias em séries em paralelo a mesma tensão a mesma corrente e da mesma nomenclatura a mesma o mesmo lote você beleza pergunta mega interessante eu de bola e a pela participação chama que não é